Fala galera, bem-vindo ao Cine Dereck, o melhor do cinema você encontra aqui. E hoje é sexta-feira, mais um dia de vídeo para vocês, dia de uma lista sensacional. Mas antes, o de sempre, deixa o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo. Segunda a sábado, sempre na parte da manhã. E se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, arroba Cine Dereck. Lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também. E hoje eu irei trazer para vocês uma listinha especial a pedido de um amigo seguidor lá do Instagram, o Sala Edith. É, ele fez um pedido para mim, para uma lista e eu irei atender. E essa lista serão os melhores filmes de artes marciais da minha opinião. Então aqui é uma lista de gosto pessoal meu. Se faltar algum, é porque não cai no meu conceito. E tudo isso logo após a vinheta. Anthony Perkins em psicose. O tipo do cara que você apresentaria a sua mãe. Bridget, diretor. E irmão. Olá Sidney. Tá surpresa? E para começar essa lista com os filmes de artes marciais que eu mais gosto, eu vou começar com ele de 2008, Quebrando Regras. Quebrando Regras, para mim, é um dos melhores filmes de artes marciais já feitos. Ao qual conta a história de Jake, que se muda para Orlando para morar com seu pai. Pois em sua cidade ele vem arranjando encrencas, inconfusões, então sua mãe manda ele morar com o pai. É, então quando ele chega lá, ele faz algumas amizades, acaba se apaixonando por uma garota que é a Amber Hart. E claro, acaba arrumando desavença ali com um lutador de artes marciais que acaba batendo nele numa festa e humilhando ele. É quando um de seus amigos fala para ele aprender a lutar karatê, artes marciais, com um dos caras mais fodas, ele é um dos melhores professores, para que ele consiga participar do torneio e destruir ali, com querendo ou não, seu arquirrival. Quebrando as regras, é aquele filme adolescente com bastante lutas, cenas memoráveis, lutas perfeitas, que vale a pena ser conferido e está disponível na Netflix. O segundo filme de artes marciais que eu mais gosto é ele lá de 1995, o nosso querido Mortal Kombat. É, apesar de ser um filme de super-heróis ali, ele tem muita artes marciais e cenas de lutas bem legais. É um filme que envelheceu bem e se tornou um clássico absoluto ao qual todo mundo ama. Bom, os planetas estão desalinhados através de um terrível vilão, o Shang Tsung, que quer destruir a humanidade. Para isso, os três maiores guerreiros são chamados para participar do torneio de Mortal Kombat. Se eles vencerem o torneio, salvará a humanidade. E tudo isso com personagens maravilhosos. Temos ali o nosso querido Liu Kang, temos Shang Tsung, roubador de almas, temos entre outros, o Jex, entre outros, o Scorpion, o Sub-Zero. Todos os personagens de Mortal Kombat estão nesse filme. Para mim, uma das melhores adaptações de game para o cinema. Um dos melhores filmes de artes marciais, divertido, empolgante, que vale a pena conferir. E está disponível na HBO Max. O terceiro, meu favorito, é ele com Jean-Claude Van Damme, de 1988, O Grande Dragão Branco. O Grande Dragão Branco eu já trouxe aqui na lista de filmes obrigatórios de Jean-Claude Van Damme, ao qual ele é um ex-soldado que está fugindo ali, pois ele é acusado de ser um desertor do exército. Ao mesmo tempo, ele quer entrar num torneio de artes marciais ilegal, ao qual não tem regras. Ao mesmo tempo que ele também se apaixona por uma repórter. E tudo isso no meio de um torneio de artes marciais ilegal e sensacional. O filme, além de ter uma história bem desenvolvida, temos o treinamento do personagem Jean-Claude Van Damme, que é um treinamento pesado. E quando ele consegue ser aceito nesse torneio de artes marciais, é que o filme começa a ficar sensacional, com cenas de lutas maravilhosas, lutadores reais, isso mesmo, são colocados no filme, lutadores mesmo da vida real, que complementa ainda mais essa obra. O Grande Dragão Branco é um dos meus favoritos desse gênero, e está disponível no Telecine. O quarto que eu irei trazer pra vocês é o segundo filme, que o Jean-Claude Van Damme participou em sua carreira, ao qual ele interpreta um vilão, isso mesmo. Ele teve participação de um filme bem antigo, não lembro agora o nome, que ele só teve umas pontinhas no filme, e nesse aí é o segundo filme ao qual o Van Damme ganha seu espaço de tela, foi aí que começou a sua brilhante carreira. E nesse filme, ele é sensacional, é um dos melhores do gênero, ao qual temos ali um jovem estudante que quer aprender artes marciais ali, na escola de Bruce Lee, para combater um grande vilão, que é o da máfia, o Ivan, que é interpretado pelo Jean-Claude Van Damme. E o filme, além de ter cenas memoráveis de luta, temos Jean-Claude Van Damme como um vilão, e é o primeiro filme que você torce contra o Jean-Claude Van Damme. Todos os filmes você torce pra que o Jean-Claude Van Damme vença o torneio, ou que o Jean-Claude Van Damme vence uma guerra, mas nesse filme ele é tão FDP que você torce contra ele. Mas o filme é sensacional, um dos melhores de artes marciais, mas se quiser assistir ele, terão que dar uma procuradinha aí na internet pra ver se encontra. O quinto que eu irei trazer pra vocês é um filme de capoeira, porém sensacional, reprisado muitas vezes lá na década de 80 e 90 pela TV Record. Eu estou falando de 1993, Esporte Sangrento. Esporte Sangrento, peraí, eu corrigindo aqui, na década de 80 não, né? Porque ele é de 90, então na década de 90 ele foi passado muitas vezes na Record, é. Só se já tivesse adiantado nos anos 80. Mas tudo bem. Bom, Esporte Sangrento é um filme de capoeira sensacional que vale a pena ser assistido. Temos um ex-boina verde que retorna pra sua antiga cidade e terá a tarefa mais difícil de sua vida, ensinar jovens delinquentes o poder ali das artes marciais, o poder da capoeira. Ao mesmo tempo que temos ali um lutador de capoeira que é o Man da Chuva lá, como se fosse uma máfia da capoeira ali. Então ele irá treinar seus alunos para enfrentar esses rivais aí. E tudo isso de uma forma impecável, com cenas de lutas memoráveis e claro, uma trilha sonora que vale muito a pena. Se você é fã de artes marciais e gosta muito ainda de capoeira, esse filme é indicação essencial para você. Mas Esporte Sangrento também terão que dar uma procuradinha aí pela internet. O sexto, meu favorito de artes marciais, é um filme lá de 1991, Era Uma Vez na China. Era Uma Vez na China conta a história de alguns estrangeiros que querem dominar ali uma pequena cidade lá. Eles querem mandar em tudo e transformar algumas pessoas em escravos. Isso mesmo, é isso mesmo? É isso mesmo, em escravos. É que esse filme faz muito tempo que eu assisti, então não lembro muito bem como é a história. Mas assim, então eles, são os estrangeiros que querem dominar ali as pessoas e fazer com que a maioria ali se torne escravo deles. É quando temos o nosso querido Jet Li, que é um grande lutador de artes marciais, que irá tentar impedir que esses estrangeiros consigam fazer o que vieram fazer. E tudo isso com cenas de lutas memoráveis. É, acho que pra mim, entre os lutadores de artes marciais, acho que o Jet Li é um dos melhores, ao qual ele luta super bem. Ele tem as suas atuações muito legais em seus filmes e nesse filme não é diferente. E se você quiser assistir Era Uma Vez na China, está disponível na Prime Video. Bom, o sétimo que eu irei trazer pra vocês é um filme sensacional, com uma fotografia belíssima e cenas de lutas memoráveis. Eu estou falando de 2000, O Tigre e o Dragão. O Tigre e o Dragão conta a história de duas guerreiras que acabam se reencontrando depois de um tempo e terão que se unir para destruir um perigo iminente que vem assolando ali a pequena comunidade. E tudo isso em umas cenas de batalhas épicas e sensacionais. O Tigre e o Dragão é aquele filme de artes marciais exagerado, ao qual temos cenas de luta no ar, cenas de luta em bambu, cenas de luta em lugares impossíveis de se acontecer. Temos cenas em que a personagem sai meio que voando, estilo Matrix ali, e com uma espada. Mano, é um filme sensacional. Apesar de seus exageros, ele é um filme bem gostoso de assistir. Ele tem cenas de artes marciais memoráveis e incríveis. E se quiser assistir o Tigre e o Dragão está disponível na nossa querida Netflix. O oitavo que eu irei trazer para vocês é um filme lá de 2004, O Clã das Adagas Voadoras. Mano, filmes de artes marciais chinês são um dos melhores. E O Clã das Adagas Voadoras não é diferente. Ele tem uma atmosfera bem legal, com paisagens vislumbrantes e cenas de lutas memoráveis, se tornando assim um dos meus filmes favoritos de artes marciais. O Clã das Adagas Voadoras conta a história da Dinastia Tang. E temos ali uma dançarina que é acusada de participar ali, tem envolvimento ali numa gangue. Vamos dizer assim. E temos os policiais que estão investigando para ver se ela realmente está ali envolvida com isso. Mas os policiais acabam ficando apaixonados pela beleza da mulher e decidem cancelar as investigações contra ela. E tudo isso com uma mistura ali de artes marciais, investigação policial, se ela é ou não parte da máfia, tudo que um bom filme de artes marciais tem que ter. O Clã das Adagas Voadoras tem isso e muito mais. Se você quiser assistir ele, terão que dar uma garimpada aí pela internet. Bom, o nono que eu irei trazer para vocês também é um dos meus favoritos, é lá de 2010, O Imbatível 3, Redenção. Quem lembra do nosso querido Boica? Isso mesmo, Boica dessa vez o terceiro filme dessa franquia é o meu favorito e eu acho que tem a proposta mais interessante. Nesse filme Boica está preso por um crime que não cometeu há muito tempo lá e aposentado das artes marciais. Nesse presídio que ele está, temos um torneio entre presos ali que além de mostrar ali o valor de cada lutador, o vencedor desse torneio terá a liberdade ganha, poderá ir embora da cadeia. Então, o Boica decide tirar ali a sua aposentadoria e entrar nesse torneio de dentro do presídio e isso das formas mais brilhantes possíveis. As cenas desse filme de luta são cenas bem produzidas, bem dirigidas, que parecem reais. O Boica ali, mesmo com o problema que ele está na perna após um incidente, ele luta pra caramba, transformando ali a vida dos outros combatentes desse torneio num verdadeiro caos. Se você nunca assistiu Imbatível 3 Redenção, ele está disponível na Prime Video. E pra encerrar essa lista com os meus filmes favoritos de artes marciais, é mais um com Jean-Claude Van Damme de 1990, Leão Branco. Leão Branco é um filme sensacional do Jean-Claude Van Damme que após a morte do seu irmão, ele decide ir até a cidade onde seu irmão morava para cuidar de sua cunhada, e de seus filhos. Só que tem um problema, ele não tem dinheiro, ele está desempregado e precisa a qualquer custo ajudar a família do seu irmão. É quando ele começa a se envolver em brigas de rua ao qual são sem regras. É liberado matar, é liberado estourar, deixar em coma, tudo que você possa imaginar, essas brigas de ruas pode ter. Então, Van Damme acaba entrando nesse mundo, acaba se tornando um dos melhores lutadores de rua de todos os tempos e começa com o dinheiro que ele ganha nessas lutas, a ajudar a sua cunhada e os filhos do seu irmão. E tudo isso de uma forma sensacional, com cenas de lutas memoráveis, Jean-Claude Van Damme mandando super bem, e é com ele que eu encerro essa lista, e se quiser assistir, está disponível aqui mesmo no YouTube. Então, galera do Cine Derek, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, valeu aí, Saledit, pelo pedido, se você também tiver algum pedido, coloque aqui nos comentários do vídeo, ou me peçam lá no Instagram também, que eu procurarei atender sempre pedido de vocês, isso é, pedido de lista, se tem alguma lista que vocês têm curiosidade de saber, só pedir que eu atenderei a todos. Valeu, galera, até amanhã no último vídeo da semana, um beijão e tchau! tchau!